Olá, seja muito bem-vindo a este canal, este canal que chama Acorda Mulher Eu desejo que você dê uma passeada no meu canal, dê uma olhada nos vídeos E toda sexta-feira eu tenho trazido receitas, receitas saudáveis, receitas que eu tenho desenvolvido Pra tá melhorando a saúde, né, e tá melhorando a saúde do Brasil Como assim? A gente adoecendo menos, a gente vai menos aos hospitais Então tendo menos pessoas nos hospitais, os médicos vão trabalhar melhor O investimento pra saúde vai ser melhor distribuído Então pensando desta forma, tô cuidando da minha saúde Tô dividindo isso com quem estiver passeando no meu canal Então peço pra que você se inscreva, porque as duas próximas sexta-feiras Eu vou estar trazendo uma receita de um bolinho, um muffin, sei lá, alguma coisa assim Porque ele é feito de polvilho, então fica muito saboroso Eu gostei muito do que eu fiz Então eu fiz ele salgado, com chia, com chia germinada Ó, que bonitinho Fiz ele o mesmo receita, ele fica assim, às vezes murcha A mesma receita com açafrão E fiz também o doce, né O doce ele fica assim, pra vocês verem ele sai Alguns dão grudadinho, tem um aqui solto Às vezes ele cresce assim, mas aí conforme ele vai esfriando ele murcha Esses aqui eu fiz pra congelar Quando for congelar, congelar ele já assado Desse daqui já assado Dos outros dois, que eu vou deixar o link aqui embaixo da receita Eles podem ser congelados tanto prontos como crus Então, eu vou só mostrar a textura, ó Desse daqui, que sexta-feira que vem eu vou estar mostrando Tá quentinho Ele foi congelado, deu super certo Congela ele Desta forma, que nem eu pego ele Depois de pronto, esses aqui são salgados Ó E aí eu ponho num pote de sorvete, né Ou uma tigela que você tenha E põe pra congelar Todos congelados Durinho, durinho de congelar de novo E esses aqui eu vou congelar Esses doces Então, curta este canal E aí eu quero fazer uma Fazer com vocês um Uma enquete O que que vocês querem pro mês de outubro? O que vocês querem que eu fale? De receitas que eu tenho desenvolvido com querfi? Ou vocês querem que eu fale das Dos chás, né Dos nutrientes com chás? Assim, quais os benefícios dos chás? Então, eu tenho baba timão Eu tenho cipó Azogue Eu tenho É arueira Então aí, cada sexta-feira Eu vou estar falando de uma dessas ervas E como que se toma Como que se faz, né O que que se pode ser usado Ou vocês querem que eu fale Do querfi? Então, escreva aqui embaixo Esse vídeo eu fiz Pra saber o que que vocês querem Deste canal Pro mês de outubro Nas sextas-feiras E as duas próximas Sextas-feiras Aguarde que eu vou vir Com essas receitas Hum Deliciosas Pode congelar Você faz assim De monte Congela Pronto mesmo Quando vir uma visita Ou quando você chegar em casa No reino de fome Põe passar Vai tomar um banho Quando voltar Já tá prontinho Eu de novo falando De boca cheia Mas Sabe o que eu tô me surpreendendo? Eu tô inventando essas coisas E tá ficando Uma delícia Uma delícia Não são receitas baratas Não são Mas tá ficando Uma delícia Então eu peço Pra que você se inscreva No canal Ative No seu celular Pra quando tiver vídeo Você já receber E vamos Ficar saudáveis, né Com receitas saudáveis Não esquece De deixar aqui O seu comentário Quer fi ou chá Tchau E até a próxima sexta E até a próxima sexta E até a próxima sexta